Agora, Ju, curiosidade minha mesmo, que você começou no teatro e tal, cinema, alguém disse pra você que você cantava, quando você descobriu que você cantava? É, eu comecei a entender que eu tinha o dom do canto, eu gravei, no começo da minha carreira, eu gravei algumas músicas, músicas amadores ainda, eu gravei músicas que não tinham muito recurso, mas quando eu gravo o meu trabalho mesmo, um disco produzido, gravadora, quando eu chego nesse lugar e lanço meu trabalho numa TV, eu falo, cara, eu tenho um dom, eu acho que eu posso investir, eu posso me dedicar a isso. Mas foi só depois de ter lançado, você entendeu que você tinha o dom? Exatamente, porque eu queria ser ator, eu queria fazer cinema. Caraca! Porque eu fiz esses filmes que eu fiz, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, isso me mexeu muito comigo, porque eu queria viver nas câmaras, eu queria viver isso. Então quando eu gravo meu disco e escuto a minha voz no rádio, eu falo, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida. Por isso que eu te falei que eu preciso agora, o Conectado, ele me coloca nesse lugar. Depois eu quero muito que... Você pode fazer tudo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. E você também, você pode fazer o que você quiser. Hoje você tá apresentando, amanhã você tá atuando. E é isso, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Por exemplo, na pandemia, os meus filhos, na pandemia, acabou o show, não tinha mais show, acabou. Eu lembro que eu fui fazer um show lá em Salvador. Cara, aí não tinha, cancelou. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Um mês sem show, dois meses, três meses, um ano. Foi dois anos, foi a pandemia? Foi. Dois anos. Aí, beleza, o dinheiro que eu tinha guardado, eu consegui me manter. Mas se eu não tivesse esse dinheiro? Só que aí que eu fiz, aí meu filho, meu filho joga, né? Meu filho é gamer, gostava de jogar Free Fire, jogar o jogo e tal. Meu filho falou, pai, tá todo mundo fazendo live. Por que você não faz live, jogando? Eu falei, como assim? E aí eu pesquei e falei, cara, vou procurar. Eu comecei a fazer live na Twitch, jogando, e aí eu ganhava em dólar. Porque eu tinha um contrato com a Twitch, me pagava em dólar. E esse dinheirinho foi o dinheiro que me salvou durante seis meses que eu fiquei contratado da Twitch, que me fez ir pagar minhas coisas, que foi poder não deixar a máquina parar. Então, essas coisas sempre me colocaram num lugar assim, tipo, pô, a música em primeiro plano, mas sempre apareciam outras coisas, entendeu? Como atuar, como gamer, como se virar nos 30. Então, quando entra o meu trabalho musical, que engloba tudo isso, eu falo, putz, cara, a minha base, eu vou sempre voltar pra música. Eu sempre tô ali na música, eu tenho que me dedicar à música. Mas eu acho que você começou a sua carreira num momento onde, eu vendo de fora, acho que existiam muito umas caixinhas, assim. Se você é cantor, você é cantor. Se você é ator, você é ator. Você não pode ser o 360. Exatamente. E acho que a internet trouxe essa liberdade. Abriu a mente pra galera, né? A liberdade, né? Sim, até de... Pô, você é cantor, que também atua pra caramba, que faz N coisas na pandemia, jogando. Fui jogar, é. E foi divertido. E foi divertido. E ali eu consegui também... Ali eu também, tem um outro lado também, que eu peguei o público de uma outra galera, que gostava de game, gostava de jogar, de streamar, e eu peguei tanto que a galera falou, caraca, Muzinho, pô, você não me streama mais, tal, volta. Porque, realmente, numa necessidade, eu encontrei a oportunidade, entendeu? E sabe o que eu queria te perguntar? Sobre o show dos famosos. Gente, as suas transformações. Mas tu assistiu? Não. Todo mundo chegou a ver? Todo mundo viu. Super, foi assim... 2018, né? Foi um babado. E vinha muito na internet, os cortes. Muito, muito. Eu não assistia na TV, TV, mas na internet era um babado as transformações. Aquelas transformações, Tata, era um processo de três horas pra eu me transformar no personagem. Caraca. Caraca. É. Tinha um trabalho de maquiagem, de tudo. Eu me transformava num personagem. E mais uma vez... E tinha um trabalho de voz que eu tinha que fazer pra chegar no tom da Alcione, do Steve Wonder, do Louis Armstrong. Eu tinha que... Eu peguei... Todos os artistas que eu peguei exigiam muito de mim, muito preparo, entendeu? E mais uma vez, você cantando, mas atuando, fazendo, performando, né? Mas por isso que o Conectado, se você... Eu tive que contar o meu começo, porque o Conectado, ele tem tudo a ver com o meu... Porque eu sou conectado à arte, então eu posso atuar, eu posso apresentar, eu posso fazer o que eu quiser. E o Show de Famoso, quando eu ganho o programa, eu falo... Ah, você me perguntou quando foi o start, assim que você viu. No Show de Famoso, quando eu ganhei, eu me realizei como artista, assim. Eu mostrei para o Brasil aonde eu poderia chegar, aonde eu posso chegar. E você é completo, né? Total. É o que eu me coloco nesse lugar de desafio mesmo. Acho que nem... Eu costumo dizer que eu sou completo. Sempre falta alguma coisa, mas é de se você se desafiar. Nunca... Você bota na tua cabeça. Você tem que fazer o que o seu coração manda. Ah, não sei fazer. Tenta, experimenta, porque isso muda. Muda a maneira de pensar, a maneira de olhar. E eu fiz tanta coisa legal, maravilhosa, que eu falava... Putz, será que eu faço? Eu não deixava... Eu não deixava ter esse pensamento. Será? Não. Do medo, né? Eu falava, eu faço. Então, eu falava, eu faço. Eu falava, eu falava... Eu falava, eu falava, eu falava... Eu falava, eu falava...